Entrevista com o volante John Everson, Botafogo agora que se prepara para o duelo contra o Veloclube na próxima terça-feira no Estádio Santa Cruz. O elenco botafoguense se apresentou nesta quinta-feira pela manhã após o empate no Clássico Come Fogo por 0x0 na última terça-feira. John, a primeira pergunta para você é sobre o Clássico ainda. Em relação ao Clássico, qual foi o sentimento depois da partida? O empate ficou de bom tamanho, já que o time muitas vezes parecia fazer cera para a reposição de bola? Bom dia a todos. Vou falar pelo grupo aqui. O sentimento é de frustração. Pelo aniversário do Botafogo, pelo dia especial que era, um Clássico que não havia há anos. O sentimento é de frustração. A gente queria ganhar o jogo, a gente deu o nosso melhor, criou chances, mas a bola não entrou. Mas o sentimento é esse. A gente queria ganhar para dar o presente para o clube, o clube que bota leite na nossa casa, comida. A gente queria dar esse sentimento de vitória para eles, por ser um jogo importante para nós e para eles. John, para a segunda pergunta agora, o técnico Samuel Dias tem falado nas últimas entrevistas, quando perguntava, sobre a situação de que o Botafogo tem uma folha salarial maior que os outros clubes, e por isso é um aumento de pressão. O técnico tem tentado blindar os jogadores disso. Mas qual a sua opinião sobre o assunto? Se sente mais pressionado nessa Copa Paulista? Como jogador, qual a diferença técnica de uma Série C e de uma Copa Paulista? Acho que pressão existe em todo momento aqui no Botafogo. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem, que a gente carrega, da nossa torcida e tal. Sempre existe pressão. O salário, mano. O salário não joga. Quem joga é 11 contra 11. Acho que essa questão aí, o Samuel foi muito bem nas entrevistas que ele falou, que futebol é 11 contra 11. E quem ganha um salário maior, que fez por merecer esse valor. Então, o jogador se valorizou por isso. John, o Botafogo não venceu um jogo em casa desde o dia 7 de agosto, quando bateu o Paraná na Série C. Desde então, foram mais cinco jogos do Santa Cruz com três derrotas e dois empates. Por que o time está tendo tanta dificuldade para ser protagonista e mostrar força nos jogos em casa? Quanto o time tem que melhorar para conseguir chegar mais longe nessa Copa Paulista? Quando a gente joga em casa, o time vem muito fechado para jogar contra a gente. Acho que dificulta um pouco mais o nosso jogo. Porque bota a linha de 11 lá atrás, fica difícil para a gente criar. Mesmo assim, a gente está criando, mas tem que ser mais efetivo na hora de fazer o gol. Acho que é isso. Quanto o time tem que melhorar para conseguir chegar mais longe nessa Copa Paulista? Acho que é no terço final. No terço final, a gente está seis jogos sem tomar gol aí. A gente precisa melhorar um pouco na finalização na frente lá. Acho que agora vamos trabalhar essa semana para a bola entrar contra o Velo e daí em diante a gente melhorar na competição. John, última pergunta para você com relação já ao jogo contra o Velo. O Botafogo precisa de um empate para classificar matematicamente, mas qual o pensamento dos jogadores? é vencer para fazer uma das melhores campanhas e ter a vantagem de jogar em casa? Com certeza. Sempre o Botafogo joga para vencer. Não importa a competição, contra quem. Sempre vai entrar para vencer o jogo. Esse é o nosso pensamento. A gente quer terminar bem a competição, primeira fase, para já iniciar outra com vitória e daí em diante. Terminar a competição o mais longe possível. E se Deus quiser, com o título. Música